O Melky Azevedo do Instagram Dicas de Casa, ele arrasa em tudo, gente. E resolveu que tava na hora de dar uma cara nova aos potes dos mantimentos. Vamos ver. Super dica para você fazer seus próprios adesivos de pote. Olha só, vem comigo! Primeiro passo é você imprimir a relação dos nomes que você vai querer colocar nos seus potes. Coloca a fita adesiva sobre eles e vai recortando no tamanho que você deseja. Agora você vai deixar de molho por alguns minutos e agora a Fátima vai dizer como faz o restante. Depois de um tempinho de molho, você vai esfregando bem até sair toda a parte do papel e a fita ficar transparente. Aí é só colar no pote, passei um paninho para ajudar a secar. E depois que seca, gente, não é que dá certo. O negócio cola mesmo e não sai fácil. Eu amei o resultado. E você, gostou dessa dica? Eu adorei! Funciona para os potes de plástico também, viu? Não é só de vidro, não. Lembrando que só funciona se for impressora a laser, tá? Esse detalhe é importante a gente dizer para vocês. Ó, deixa eu falar do Nordestão de Prêmio. Você quer fechar 2021 com chave de ouro, tem que prestar atenção, tá? Nessa novidade, Nordestão de Prêmio chegou, chegou com tudo.